Oi gente, tudo bem? Vim trazer pra vocês umas comprinhas que eu fiz da Natura, tá? É pouquinha coisa, tem duas sacolinhas aqui, mas é quatro coisinhas só, quatro itens. E não foi perfume, dessa vez não foi perfume, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que que foi, né? É, eu vou abrir aqui, eu vou mostrar aqui. Eu peguei o hidratante de cereja e avelã, porque é um hidratante que eu acho maravilhoso o cheiro, gente. Há muito tempo, né? Como vem nessa época, assim, fria, eu já pegava ele há muito tempo, já. Há tanto tempo. Então, agora eu peguei de 200ml, porque eu tenho muito hidratante, né? Então, 400ml seria demais. E tava na promoção, eu paguei R$17,90, eu não vendo mais Natura. Mas eu peguei na promoção por R$17,90, tá? Vou abrir aqui. E é bom que dá pra carregar na bolsa também, né? Prático, ó. Deixa eu ver aqui. O cheirinho dele, gente, eu senti. Nossa, gente, o cheirinho dele é maravilhoso. Maravilhoso. Já usei por muito tempo esse hidratante aqui também. E ano passado, eu acho que eu não cheguei a pegar dele. Não cheguei a pegar. Então, realmente, tava fazendo falta. Peguei também Alecrim Salve, esses sabonetes aqui. Eles são bem cheirosos, tá? Esse aqui tava R$15,90. Gente, uma delícia. Bem relaxante o cheiro dele, gostoso. Eu acho maravilhoso os sabonetes da Natura, né? Pelo preço também, eles são muito bons. Tipo, o da Avon. Não que eu não goste, mas o da Avon, quando a gente coloca na saboneteira, assim, ele vai soltando a cor, vai tomar um banho e sair parte da cor. Não sei, gente. É meio estranho isso aqui, né? Se você quer essa espuminha básica aí, tá show de bom. Mas claro que eu já usei sabonetes aqui da Avon, né? Eu vou tirar aqui porque eu tiro do saquinho da caixinha mesmo. Tô jogando caixinha fora. Ah, e aqui veio uma monstrinha. Eu acho que é o lançamento. Homem emocione. Não sei se assim pronunciou, eu vou abrir aqui com vocês pra eu sentir o cheirinho. E aqui no outro, foi uma promoção que era de dois olhos pelo preço de um. Eu queria muito o Olho Serve, né? Porque eu ganhei um um tempo atrás. E eu usei ele bastante mesmo, gente. Bastante. Só que ele acabou vencendo, porque realmente eu tava próximo. E o cheiro mudou. Mudou. Mas ficou bem pouquinho. Um pouquinho. Ah, então eu queria. Tinha a opção do amêndoas e canela. E o amêndoas doce intensa, se eu não me engano. Mas aí tava em falta. Então, eu optei em pegar os dois da mesma fragrância mesmo, né? Até porque ia aproveitar o precinho. Dois por setenta e quatro, noventa. Que é o preço de um só, que eu particularmente acho caro. Mas, em compensação, a qualidade é muito boa. É um óleo, que pelo menos o outro que eu passei, que era de amêndoa doce. Ao passar ele, não precisava nem do hidratante. Porque, assim, era um cheiro que fixava tão bem. E ele ainda projetava. Então, era incrível o cheiro. Eu vou testar esse aqui, né? Esse aqui eu nunca usei. Eu vendia na altura e nunca comprei. Ó, a pessoa bocó, né? Não comprava. Bem desse tipo. Então, eu comprei. Foi óleo. Os dois óleos. O hidratante. E o sabonete. Tudo promoção. Porque eu gosto de promoção, gente. É assim que eu gosto. E eu vou abrir essa amostrinha aqui pra ver o que eu achei do cheiro, tá? Gente, abri aqui a amostrinha. Maravilhoso o cheiro, viu? O cheiro aí que a mulher vai gostar de sentir o homem usando, tá? Ao mesmo tempo, ele é fresco. Ele tem, assim, um cheiro tão gostoso e fresquinho ao mesmo tempo. Nem sei que nota que tem nele. Nem sei se fala alguma coisa aqui. Eu acho que não fala nada. Mas eu achei maravilhoso. Eu não sei muito de perfume masculino, né, gente? Eu tenho aqui, meu marido, que tem os perfumes dele mais especificar bem. Não. Não é, assim, amadeirado intenso. Nada disso. É o cheiro que é familiar pra mim, tá? Não é um cheiro bem diferente, mas é uma delícia. Uma delícia mesmo bem gostoso. Vem? Pelo que eu senti aqui, gente, bem pra qualquer estação, tá? Foi o que eu achei pra qualquer estação. Esse aqui, bem aprovado. Nossa, maravilhoso. Mas é um cheiro que eu já... Parece que eu já senti algo nele. Pode ser o DNAzinho nele, que tem nele. É um cheirinho que eu já senti em outro perfume. Não sei se foi da linha Homem, porque... Natural Homem, porque eu não tenho nenhum aqui em casa. Mas é maravilhoso, tá? Então, foi esse aqui o vídeo de comprinha, né, gente? O boicote aí, a Natura. Fica aqui o meu boicote, né? Se tivesse como comprar mais, compraria mais. Mas agora não dá. Então, eu não peguei nenhum perfuminho. Foi só promoção mesmo. O que eu queria, o meu foco era o serve. Mas como tinha esses dois na promoção também, eu aproveitei. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Foi um vídeo rapidinho aí, só pra mostrar mesmo. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!